Oi de novo, tudo bem? Eu sou o Wash, e na retroanálise de hoje, eu quero falar sobre Shinobi-Do. Finalmente eu tive a oportunidade de revisitar esse clássico do Playstation 2, e com isso, consigo fazer uma análise que esse jogo merece. Shinobi-Do, ou Shinobi do Way of the Ninja, foi desenvolvido pelo estúdio Acquire e publicado pela Spike no Japão, e no ocidente, o jogo foi publicado pelo estúdio europeu da Playstation. O diretor do jogo foi Koshi Nakanishi, e me pegou muito de surpresa, pois esse é o mesmo diretor do tão amado e adorado atualmente Resident Evil 7. Shinobi-Do nos abre mostrando uma terrível guerra, e uma sequência de memórias confusas, onde conhecemos o protagonista, chamado de Crow, ou Corvo, que acaba tendo as suas memórias roubadas, e cabe a si mesmo buscar respostas do seu passado, recebendo instruções e missões, através de cartas que chegam em sua residência, e é aí que o jogo começa. Shinobi-Do sempre teve um espaço de amor no meu coração, por eu sempre gostar de jogos stealth, como Metal Gear, Splinter Cell e Hitman, onde você sempre tem a opção, e por muitas das vezes é a única delas, de matar todos os inimigos sem deixar rastros ou não ser descoberto, e Shinobi-Do faz isso de uma forma majestosa. Falando um pouco agora dos elementos do jogo, no game, você possui 3 lords feudais, na qual você pode realizar missões pra eles, e além das recompensas em dinheiro, Corvo também recebe pontos de influência com esses lords, que quanto maior esses pontos são, maior fica a sua recompensa em certas missões, e você também começa a ganhar presentes dos lords que você mais favorecer. Escolher o seu lorde favorito, também tem consequências. Se você prioriza um desses lords e esquece dos outros, eles se tornam mais agressivos e mais impiedosos, contando para os selvagens onde fica o seu esconderijo, e é aí que você tem que proteger a sua casa. O propósito dessas missões durante o jogo, além de coletar itens e dinheiro, é também a forma na qual o Corvo começa a recuperar suas memórias de volta. Seja com algum inimigo que o Corvo enfrentar durante as missões, ou algum aliado antigo que ele encontrar, ou também com as pedras da alma que você coleta durante missões específicas durante o jogo, que fazem com que o Corvo comece a recuperar suas lembranças perdidas. Eu mencionei anteriormente sobre itens, e eles têm um grande papel na gameplay desse jogo. Corvo consegue carregar um total de 8 itens consigo mesmo, e eles, surpreendentemente, são de uma vasta gama de diversidade. Você pode levar para as missões poções de cura, poções de aumento de atributo, shurikens, bombas de fumaça, bombas explosivas, sushis de confusão e amnésia, e até um gancho para subir em telhados. Eu não consigo reforçar o suficiente no quanto eu amo essa parte, onde que na época que eu joguei, uns 12, 13 anos atrás, eu me apaixonei com essa jogabilidade de usar um item para poder subir em telhados e estruturas durante o jogo, para poder explorar e ter uma vantagem tática sobre os meus inimigos. O jogo consegue ser, em alguns momentos, de certa forma um pouco bugado e estranho de se jogar atualmente, e caso eu consiga te convencer a dar uma chance, tente não estranhar os controles na primeira jogada. Ele é um pouco difícil de se acostumar, mas acredite, depois que pegar o jeito, não vai mais querer parar de jogar. Falando um pouquinho agora da trilha sonora, Shinobido consegue ser extremamente coeso em sua proposta, e o game consegue entregar a trilha sonora exatamente dessa forma. O compositor dela é Hideki Sakamoto, que não só fez um excelente trabalho em Shinobido, entregando a temática e a ambientação perfeita na trilha sonora, como também ele iria trabalhar compondo posteriormente a trilha sonora de Yakuza 2 e 3, Shibuya Scramble e, pra minha surpresa, Final Fantasy XVI. Na questão gráfica, acho que Shinobido é uma exceção dentre aqueles que saíram em 2006. Claro que o seu foco, e nem o foco do mercado naquela época, era fazer games com gráficos fenomenais, até por causa das limitações do console, então para um jogo como esse, que é focado na gameplay e no combate, eu diria que Shinobido se sai extremamente bem, dado as limitações. Mas claro, não me venha com expectativas, esperando que Shinobido tenha os gráficos de Shadow of the Colossus. Eu terminei Shinobido com umas 8, quase 9 arinhas de jogo, e eu definitivamente acho que ele vale a pena ser jogado e até revisitado. A gameplay ainda continua extremamente consistente, a trilha sonora é um agrado para os ouvidos, e a dublagem, por mais que haja poucos diálogos, não deixa a desejar. Se você está procurando uma desculpa para tirar a poeira do PS2, ou estrear o emulador, eu espero que esse jogo seja a sua escolha. Eu falei o mínimo possível para não estragar a sua experiência, mas agora o resto? Bom, aí você vai ter que jogar. Então eu vejo você na próxima, ou quem sabe não. Até mais, tchau tchau.